Música Fala rapaziada, beleza? Wolfe X3, vindos a mais um vídeo Irmão pessoal, hoje eu estou aqui sozinho Filho da mãe Eu aqui a fazer shift, estou contente Estou aqui sozinho Vou embora Não vá Cássio, fique Fique Cássio, fique Eu estou aqui com o Cássio Oi Cássio Não dá para ir embora Por que? Porque tem uma parede aqui Você não passa por ela Olá E bem pessoal, estou aqui para jogar um building battle Vocês estão pedindo para caramba Caso eu parei de fazer building battle Eles pedem Mas quando eu posto eles não curtem Vai entender Fogo Fogo, meu Fogo Então a gente vai entrar aqui em uma sala Galera, estamos aqui no servidor do Cássio Que é o É o É o É o É o É o É o É o GTA 5 Filho da mãe Então a gente vai entrar aqui na partida E quando a gente entrar A gente volta Vem pessoal, o tema é armas 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 Meu Deus do céu Armas Armas Para papapapapapapá Papapapapá Aí no Portugal já chegou essa música? Claro Há muito tempo Claro Claro Cássio, imagina se a Maria tivesse arma mesmo No ano que da hora Tipo, não vale a nível Armas Não, eu curti Era que eu tivesse espadas de outras coisas Assim, loucas Mas peraí Mas tu gostavas que tivesse tipo pistolas e assim? É, tipo, mó da hora, imagina, se tivesse. Caraças, pior que era louco mesmo. Com um minigame como esse é muito louco. Uma pistola feita de diamante. Vou fazer aqui uma pistola feita de diamante. Como se fosse craftada mesmo numa crafting table. Peraí, vou tentar fazer aqui. A sério, mano. Vou tentar. Ah, não sei o que vou fazer. Não sei fazer uma arma, velho, no Minecraft. Peraí, eu vou tentar fazer aqui alguma coisa louca, mano. Eu vou fazer como se fosse uma espada, estás a ver? Tipo, como são as espadas. Tipo, com a lã preta que está em volta. Tipo, a fazer o contorno e não sei o que. E depois, tipo, o cabo é de madeira por causa dos sticks. E depois, por exemplo, uma pistola de diamante. Mas é uma espada com uma arma, velho. Ah, não. Eu vou fazer aqui uma pistola bem louca. Vamos ver se fica bem. Nossa, a minha ficou muito feita. Tipo, como se tu precisasses de colocar, por exemplo. Isto é um crafting que não existe no Minecraft. Colocar... Não, um crafting, tipo... Eu estou a pensar já no crafting e tudo. Como é que seria no crafting table. Sério? Um stick e dois diamantes para o lado. Estás a ver? Ah. Tipo, como se fosse uma... Uma enxada. Uma... Como é que se chama? Uma... Uma row, exato. Só que... Só que tipo, só com um stick em vez de ter dois. Um stick, dois... Mas e como que faria a arma aí daí? Ah... Como é que faria a arma? Como assim? Tipo, onde que a arma entraria? Tipo, como que ela seria craftada daí? É, exato. Tipo, tu colocaria os dois diamantes e um stick e já fazia a arma. Ah, que da hora. Imagina se tivesse. Galera, ia ser muito louco. Mano, ia ser muito louco, mano. Ia ser muito louco. Carasso. Mano, os caras do Minecraft podiam colocar tanta coisa nova que é revolucionar o jogo, né, velho? É, o problema é que não colocam nada, né, meus prontos? Até colocam, mas podiam colocar umas coisas muito loucas, né, velho? É, tem muita coisa que podiam colocar que faria com que o Minecraft ficasse muito mais louco. Sei lá. Igual o story mode lá, caso. Eu acho que vai ser tipo aquele da Walking Dead, sabia? A séria? Sim, porque... Ah, sim, sim, sim. É de história, exata. Eu acho que vai ser igualzinho. Você que vai escolher o futuro do personagem. Sim, sim. Vai ser da hora até, eu acho. Vai ser louco, ó. Vai ser fixe, mas eu acho que não vai ser aquela coisa tão... Meu Deus do céu. Não sei. Ah, eu vou gravar, provavelmente, né? Ah, eu vou gravar, né? Óbvio. Tô fazendo três armas aqui, velho. Eu não sei fazer arma no Minecraft mesmo. Eu tô fazendo aqui uma louca, mano. Não sei nem o que eu tô fazendo, mas tô fazendo. É uma espada com arma, caso? Não, não, não. É uma pistola mesmo. Tá fazendo ruim, caso? Filho da mãe. Como que se falava lá na série, lá? Rul Cásio. Era Rul Cásio só. Rul Cásio esmaga. Só vocês gostavam que nós tivéssemos uma série assim da Modpack. Sem ser Minecraft a série, porque Minecraft a série nunca mais vai voltar, tá bom? Tá bom. Obrigado à gerência. É, mas as novas vão vir, tipo... Mas novas séries do Modpack podem vir. Então, se vocês quiserem, digam aí. Deixem o seu like pra nós sabermos. Sim, sim. Porque, meu, sei lá... Faz tanto tempo que a gente não faz uma série no Modpack e nem sabe se a galera gosta mais, não é verdade? Aham. É, não. É mesmo. Mas devem gostar, eu acho, hein? Eu acho. Eu acho que o pessoal ainda gosta também. O que vocês acham, galera? Deixem aí nos comentários o que a gente quer saber. Vocês curtem. Fica no ar aí que vai ter algumas, eu acho. Provavelmente vem aí alguma, isso é verdade. Não sei. Será que vem, Casio? Não sei. Não sei. Não sei. Tá, chega. Mano, a minha arma ficou feia, cara. Quando é que não fica feia, mano? Ah, mano, eu tô triste, Casio. Eu tô triste. Mano, a minha tá muito OP, mano. Não é por nada, mas a minha ficou louca, mano. Ai, se eu ganhar de você, português... Não, mas a minha ficou muito louca, mano. A 7. Defina muito louca. Uma nota de 0 a 10 pra sua arma. 9. Nossa, que foda. Eu dou 10 pra mim. Que devastado. Mano, só vai ver a minha. Ficou muito louca. Ficou muito louca. Muito louca. Muito louca. Muito louca. Muito louca. Tá bom, já percebi. Vai, faltando 7 segundos, eu já acabei, velho. Não vou dormir nada, não, eu acho. Eu tô a fazer aqui a bala, já. Que beleza, né? Acho que... Vem, vai, vai. Ah, eu já tenho 7 segundos a fazer mais nada mesmo. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 3, 2, 1... Pronto, acabou. Já está. Pronto, tirei. Pronto, ok. Ah, ficou legalzinho até. Mano, tá muito OP. Essa? Esta é a minha, mano. Tá louca? Eu vais dizer que não era fixe. Tipo, olha aí. Colocavas os sticks, depois colocavas na crafting table 2 diamantes e fazia essa arma. Era louco, meu? Ah, mais ou menos, né, cara? Era louco. E o que é isto, meu? É, essa daqui é uma basuca que eu devo ver aqui, tipo, de cima, ó. Isso daqui eu não entendi. O outro. Não, tá muito estranho, eu vou dar um bosta. Nossa, tadinho. Não gostei muito. Não, isto é uma espada, né? Pronto. Então, mais ou menos. Quer dizer, não parece bem uma espada. Parece uma... Parece uma espada pequenininha lá dos... É, aquela madaga, é assim que se chama? Eu acho que é, eu não lembro, velho. Mas parece que era uma espada pequenininha, tá ligado? Aham. Meu Deus. Eu vou me embora. Mano, eu tô a apontar pra onda, mano. Quando é que eu tô a apontar, mano? Meu Deus do céu, mano. Que é isto, mano? Meu Deus do céu, mano. Aquela da casa ficou muito boa. Filho da mãe. Ó, tá fixe? Ficou legal. Se o cara é meio vezes que ele vai a house, tira o seu pai. Já matou uma pessoa, olha aí. Mano, ficou muito louco. Muito bom, muito bom. Salmas da série, digam aí, mano. Era muito fixe, meu, ter armas no Minecraft, meu. Era muito louco, meu. Ah, tá bonita, mano. É, mais ou menos. Eu acharia muito louco, eu ia matar o caso, certeza, no Minecraft, se tivesse arma, velho. Mano, esta tá muito bonita. Mas no vanilla, não com mod, né, caso você fala, né? É, sim, sim, no vanilla mesmo. Porque, tipo, ao colocarmos mods, tipo, ah, é fixe. Mas não é aquela coisa da que tu sabes que, carago, isso tá mesmo no Minecraft original mesmo, meu. Tipo, não é aquela coisa, meu. Eu sempre me empolgo mais com as coisas que tem novas no Minecraft. No Minecraft, acho que no mod, né? Tipo, mano, ó. Mais ou menos, né? Não gostei. Esta é a tua, né? Só podia, né? Tu disseste, tu fizeste. Vou dar um bonzinho pela amizade, mano. Mano, aquela do caso, velho. Ficou muito engraçado, velho. Que é tão bom. Olha isto! Que é tão fixe! Ah, eu dei um bonzinho pela amizade também, pensei com ela. Vou dar um bonzinho. Ai, mano, aquela vai ganhar. Aquela do caso tem que ganhar pra mim ver. Aquela dá de novo, mano. Que é tão bom. Não vai nada. Não pode ganhar, meu. Nossa, achei que a espada tinha ganhado. Juro, eu achei que a espada tinha ganhado, velho. Nossa, eu ia gritar, velho. Nossa, senhora. Sério, esta a bosta. Não gostei, não gostei. Eu dei um bonzinho só porque ele fez uma espada, velho. Ah, não. Eu dei um bosta. Nossa, cara. Você é mau, hein? Mano, não gostei. Tipo, é pra fazer pistola. Ah, tá mais ou menos, né? É uma bicicleta, né? Parece uma bicicleta aqui, né? Meu Deus do céu. Então, né, cara? Mano, tomara que o caso ganhe aquele lá, velho. Não! Olha! Ah, tá por... Mano, a galera tá ficando OP nesse mini-game, velho. Pessoal, cada vez desenha mais, meu. Tá bom, sim. Eu acho que o que vai ganhar é aquilo que tava vesgo, mano. Tenho quase certeza. Será? Não bota fé? Eu acho que sim. Não bota fé no caso, eu vou lá. Deixa eu ver. Nossa. Ah, este tá uma bosta. Muito bosta. Muito bosta. Vamos ler plaquinhos. O que é que diz? Adoro te ser caso. Obrigado. Valeu. Wolf detesto-te. Sério? Mas depois diz o... Ah, não! Ganhou o vesgo! Ah, mentira, mano. Onde você é? São 14. Ficaste em 13º. 12º. Eu ganhei-te! Mário, mas a minha tinha ficado tão bonita. Por que ficou tão embaixo? Você ficou em que lugar? Oitavo. Nossa, que bosta! Não, olha quem fala! Olha quem fala que fez três pistolas diferentes e ficou em 12º, mano. Meu Deus do céu. Por que não fez 12º? Meu Deus do céu, mano. Ai, que bosta! Eu tô triste, velho. Eu queria ter ficado pelo menos um tanque. Minha pistola ruim que tinha ficou mó louca, mano. Não, mas o pessoal construiu muito bem, mano. Caraca. Mano. Mas, a sério, tipo, era muito fixe ter pistolas no Minecraft. Pessoal, comentem o que vocês achariam... Ih! De ter pistola no Minecraft aí. Que a gente quer saber a opinião de vocês. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Infelizmente, eu perdi hoje o caso, né? Eu ganhei! Não, mas, a sério, pessoal. Vocês viram? Eu até inventei um crafting, pessoal. É que eu... Se alguém que sabe fazer mods... Tá aí a ver o vídeo... Faça, tipo, um mod tipo Vanilla Plus. Uma coisa assim, que adiciona, tipo... Minérios, assim... Bem... Bem Vanilla. Bem... Bem coisinha, assim. Colocar as pistolas feitas com os minérios que há no Minecraft. É da louco? Sim, esse é muito louco. Mas aí o mod... O Notch podia ver nossos vídeos, né? É, esse que era! Não é nem mais o Notch, eu acho, que faz agora. É a... É a... A Mojang, a Microsoft, não é? Um negocinho. Aham. Caraca. Mas é isso aí, galera. Eu conto com o like e o favor de vocês aí embaixo. O canal do Casio tá aí na descrição junto com toda a galera aí, beleza? E é isso aí, casal. Então, eu perdi, infelizmente. Eu vou embora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.